Foi liberada hoje para as prefeituras de todo o país a primeira parcela dos 3 bilhões de reais do auxílio financeiro anunciado pelo governo em julho. Os valores vão ser transferidos às prefeituras sem vinculação orçamentária, o que dá ao prefeito o poder para decidir como vai usar os recursos. Os repasses vão ser feitos por meio de depósitos nas contas dos municípios. Durante reunião do Comitê de Articulação Federativa, um espaço de negociação entre União e Municípios, que aconteceu hoje aqui em Brasília, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Ideli Salvat, comentou o assunto. No dia de hoje está sendo depositada a parcela de ajuda financeira aos municípios, que foi o compromisso assumido pela presidenta Dilma na marcha dos prefeitos. Então, ela sancionou a lei na terça-feira e hoje, dois dias depois, o recurso está sendo depositado em todas as contas das prefeituras do Brasil. Tchau! Tchau!